Queria abrir uma conta à ordem. Queria abrir uma conta à ordem. Queria abrir uma conta à ordem. Queria abrir uma conta poupança. Queria abrir uma conta poupança. Queria abrir uma conta poupança. Qual é a taxa de juro da conta poupança? Qual é a taxa de juro da conta poupança? Qual é a taxa de juro da conta poupança? Quais são os documentos necessários? Quais são os documentos necessários? Quais são os documentos necessários? Precisa de identificação e comprovativo de morada? Precisa de identificação e comprovativo de morada? Precisa de identificação e comprovativo de morada? Qual é o depósito mínimo? Qual é o depósito mínimo? Depósito mínimo? Qual é o depósito mínimo? Quais são os custos de manutenção da conta? Quais são os custos de manutenção da conta? Quais são os custos de manutenção da conta? Qual é a taxa para transferências bancárias? Qual é a taxa para transferências bancárias? Qual é a taxa para transferências bancárias? Queria levantar dinheiro. Queria levantar dinheiro. Queria depositar dinheiro. Queria depositar dinheiro. Queria depositar um cheque. Queria depositar um cheque. Queria depositar um cheque. Queria pedir um empréstimo. Queria pedir um empréstimo. Queria pedir um empréstimo. Queria fazer uma transferência interbancária. Queria fazer uma transferência interbancária. Queria fazer uma transferência interbancária. Queria fechar uma conta. Queria fechar uma conta. Queria fechar uma conta. Queria fechar uma conta. O número da minha conta é... O número da minha conta é... O número da minha conta é... Queria pedir um cartão multibanco. 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 Queria pedir um cartão de crédito. Perdi o meu cartão multibanco. 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 Acesso ao Home Banking. Como tenho acesso ao Home Banking? Queria pedir uma senha nova para aceder ao Home Banking. Queria pedir uma senha nova para aceder ao Home Banking. Queria pedir uma senha nova para aceder ao Home Banking. Onde posso ver o meu saldo? Onde posso ver o meu saldo? Onde posso ver o meu saldo? Onde posso ver o meu extrato bancário? Onde posso ver o meu extrato bancário? Onde posso ver o meu extrato bancário? Onde posso ver o meu IBAN? Onde posso ver o meu IBAN? Onde posso ver o meu IBAN? Pode fazer levantamentos e transferências no multibanco. Pode fazer levantamentos e transferências no multibanco. Pode fazer levantamentos e transferências no multibanco. Pode fazer pagamentos de serviços no multibanco. Pode fazer pagamentos de serviços no multibanco. Pode fazer transferências 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 no multibanco. Pode fazer pagamentos ao Estado no multibanco. Pode fazer transferências 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 no multibanco. Obrigado.